Oi, gente boa! Hoje é o dia de se comemorar, eu não sei se a palavra é comemorar, de se lembrar a Lei Maria da Penha, completa 12 anos. Mas isso, todos os avanços que estão escritos nas leis da Lei Maria da Penha e do feminicídio, não resultaram numa diminuição de crimes contra as mulheres. Não, aumentou de 2016 para 2017, aumentou o número de mulheres mortas por seus maridos ou companheiros. Alguns dizem que foi porque elas tiveram mais coragem de registrar essas ocorrências, também pode ser. Mas a verdade é que estão matando mulher a granel. Os homens não se intimidaram com o aumento da pena, com o agravamento da pena, com a condição melhor das delegacias para investigar os crimes contra as mulheres. Eles não se intimidaram com isso, sabe por quê? Porque uma coisa é o que está escrito, outra coisa é o que se faz. A gente tem visto pouco resultado de homens que tenham penas severas porque mataram suas mulheres. Um monte essa semana. Como se eles estivessem comemorando a Lei Maria da Penha, jogando suas mulheres pela janela ou esfaqueando suas mulheres na frente dos filhos. Alguma coisa tem que ser feita, além dessa demonstração de solidariedade, botando a polícia na rua e já 27 presos no Rio de Janeiro e Minas estão procurando 57. Isso não pode ser um evento para se fazer justiça. Não é isso que nós queremos. Nós queremos uma polícia efetiva que bateu na mulher, vai lá e pega o cara. Dependendo da gravidade ou do envolvimento dele, cana dura, não pode deixar chegar ao ponto que chegou aquela advogada do Paraná ou esse homem miserável que matou uma mulher grávida de dois meses na frente do filho de três anos. Não é um evento, não é um dia de comemoração. É um dia para se pensar como os homens ligam pouco para as leis porque não acreditam na justiça.